Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, como que não é pra tá bom? Porque hoje eu trouxe aqui uma receita que nós vamos testar de umas tortinhas de banana, pubá do céu, com as suas lombrinhas da barriga, vão ficar assim, ó. Ei, 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 ei. Gente do céu, a hora que eu vi, chegou a juntar um copo da água na minha boca. Eu lembrei de uma vez que eu tava na escola, quando eu era criança, que eu vi uma menina rica comendo uma tortinha, pubá, eu chegava a mastigar a tortinha junto com ela, e enquanto ela comia a dela, eu tava com a minha torta imaginária. Nunca mais esqueci dessa tortinha, vocês acreditam? Na verdade eu já tinha esquecido Daí a hora que eu bati os olhos, que eu fiz a receita Eu falei, meu Deus, a tortinha da menina rica Então hoje eu vim aqui Que além de arrancar esse trauma da minha vida Eu quero colocar mais uns 2 quilinhos Aqui na cintura do seis assim, ó Porque eu preciso engordar o seis dessa quarentena Pobá do céu, nós temos que virar uma pelota Junto, você gosta de banana Pobá, gosta de torta de banana Gosta de as coisas de banana Então se inscreva nesse canal Fui lá no Bananal buscar banana pra trazer aqui pra fazer a receita Mentira, fui no mercado Mas fui, pobá do céu, não faz uma periura dessa Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Mandar essa tortinha de banana pra mais gente Fazer mais lombriga, trazer mais gente pra cá Aperta o sininho também pra ele avisar vocês Quando tiver um vídeo novo aqui E vamos fazer essa torta de banana agora, pobá Que tá juntando água na minha boca, tô com a lombriga alvoroçada Fazendo assim, ó Bom, primeiro de tudo, pobá Nós vamos precisar de duas bananas Pegue essas bananas que tiver bem maduras Sabe aquelas bem maduras mesmo Que até macaco já tá rejeitando É essa, pobá Porque diz que quanto mais madura, mais gostosa fica Vamos descascar a banana agora aqui então Ah, eu não gosto desse biquinho da banana Cês gostam? Eu arranco, eu puxo na hora Eu não sei porquê Não gosto nem do biquinho E nem dessas tirinhas que ficam no meio da banana Cês gostam? Eu não gosto não Porque fica cheio de música de porvinho em volta aqui, né Vá saber E vou colocar dentro desse tacho aqui, pobá Quem tem esse tacho tem a melhor tacho do mundo É um tacho que vem de geração em geração Na hora que você vê, tá na sua casa E você não sabe de onde que veio Vamos descascar outra banana aqui também Ó essa A gente paga por uma banana inteira Mas a ponta vem empodrecida Não adianta nada, né Deixa eu tirar essa parte podre aqui também Na verdade a gente tira na casa da gente, né Porque diz que na fábrica da banana, pobá Vai a banana, vai o biquinho Vai a tirinha Vai o podre Vai a casca Se apusar vai até macacos Diz quem faz as coisas de banana com tudo que tem Então vou por aqui Ah, imagina a gente ver fazendo um negócio desse Eu nunca mais que como as coisas de banana na minha vida Por que será que não existe refrigerante de banana, né Eu acho que ia ser tão gostoso Tô na Fanta Inventa uma Fanta banana pra nós Que é pra arrancar essa meia dúzia de lombriga peluda Que mora dentro da nossa barriga Passa pra nós Agora, pobá Você vai pegar um açúcar Esse açúcar aqui eu trouxe lá da casa da mãe Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal A mãe manda açúcar com formiga e tudo, ó Mentira, gente Deve ter uma ou outra aqui passeando no meu açúcar Sei lá o que elas estão fazendo aqui Você vai colocar, fubá Duas colheres de açúcar aqui Nessa banana Que é pra ajudar a fazer a manutenção da sua cintura Então, ó Duas colheres E nós vamos pegar uma canela, fubá Essa canela aqui vocês que mandaram pra mim Vamos chasquear a canela aqui, ó Eu gosto bastante de canela Mas acho que põe demais, né Ai, põe um pouquinho de canela Como quem não quer nada, fubá Quem gosta bastante, põe bastante Quem gosta de pouco, põe pouco Mas põe a canela Porque diz que fica gostoso Agora, fubá Você vai pegar um garfo Ai, coceira no nariz E vai amassar as bananas Com esses negócios aqui Bem amassadinho, fubá Amasse como se fosse a língua da sua inimiga A língua daquela pessoa Que fica comendo seu nome na rua Já aproveita e faz uma simpatia Vai amassando assim a banana E vai mordendo a gola da sua camiseta Que nem cachorro mordendo purga E é pra ela sentir-se amassado na língua dela Amasse e depois revire Ó, amassou, fubá Ficou desse jeito assim, tá vendo? Você deixa de lado aqui Pra não ir fazer outra parte Agora você vai pegar um prato fundo, fubá Uma tapoerzinha, uma bacinha Qualquer coisa que esteja limpa lá na sua pia Porque tem dia que a pia da gente Tá um malabarismo de as coisas, né Por baixo daquelas louças que são a camurça Não pode fazer isso, gente Pega um ovo, fubá Deixa eu bater aqui Vocês já aprenderam a quebrar com a mão só? Olha lá Ai, agora não foi Ah não, foi sim Eu sei que tem gente gorando pra eu errar Não faça isso, fubá Nesse ovo Nós vamos colocar também, fubá Uma colher de açúcar Bem cheinha Pra ficar gostoso Olha, põe aqui E mais duas colheres, fubá De leite Vai virar um coisão isso, né A hora que eu vi a mulher fazendo Eu pensei assim Mas a hora que eu vi ela comendo Vocês aguardem Isso aqui é um leite de vacas raríssimas São vacas que a mancha dela é feita por estilista Não é aqueles rabiscos que aparecem no pasto Coloca aqui uma São vacas que berram em francês E os bezerros dela cuidados por babá Duas E agora, fubá Nós vamos desfalecer esse ovo aqui Com esse açúcar e com esse leite Faz assim pra estourar o babalú E bata bem É importante, a mulher falou Que esteja bem batido aqui, viu Se estiver mal batido Vai ficar com gosto de omelete Então vamos bater, fubá Com vontade Pronto, tá batido, fubá Mais batido que isso Só se eu colocasse a furadeira de construção aqui Tá ótimo, já Agora, fubá Você vai pegar os pão de forma Vai fazer assim Ah, e essa parte que eu queria fazer Você vai pegar a aguinha Vai pegar um pincelzinho de aguinha Que vocês falaram que eu tinha aqui Eu nem lembrava, fubá, do céu Eu só peguei aqui pra fazer um charme mesmo Porque vocês que mandaram pra mim No vídeo de abrir nas coisas Se eu não vi esse vídeo, fubá Deu uma olhada aqui Mas eu recebi um monte de presente bonito E o pincelzinho veio junto Então nós temos que moiar a beirinha do pão Ai, que frescura, né? Quem não tiver esse pincelzinho aqui Pode pegar o pincel de pintar a parede Não, mentira, gente Faz com o dedo se não tiver Com o dedo deve ser muito mais fácil, eu acho Mas vamos fazer do jeito que tava lá E porque vocês mandaram o pincelzinho pra mim Ó, moiei aqui Pegar o outro pão também Moiar as beirinhas Agora, fubá Que já tá moiado Nós vamos começar a montar a nossa tortinha Vai pegar o recheio que tá aqui no tacho Vai colocar aqui, ó Ai, que delícia que vai ficar, eu acho Tomara que fique O da moia parece que tava gostoso Essa turma tem uma maneira de mentir pra gente Hora que vê se tá comendo, tá gorfando Tá xingando e tá arrependendo Então vamos encher aqui Ela falou que pode pôr bastantinho até Que vai dar Ó, fiz assim, fubá, tá vendo? Essa tremedeira aqui eu não sei o que significa mesmo Foi que colocou bastante, fubá Você vai pegar outra parte Com o moiado pra baixo Vai pôr aqui Ih, é pra ir beliscaninho aqui, fubá Que é pra grudar um no outro Da mulher grudou O meu tá vazando tudo o recheio Ai, meu Deus, tá vazando E agora? Ih, fubá do céu, olha lá Ai, eu vou beliscar Acho que eu coloquei recheio demais, fubá Não seja morto em fome na sua casa, viu? Não pode pôr bastantão, não Ai, que ódio Mas eu vou fazer, vou terminar Pera aí Ai, fubá, olha A corbagem da bunda do pão tá vazando tudo Você vai beliscando O que ficar, você deixa E cair, volta pro tacho Ah, também Ah, fubá Ficou mais o meninho, ó Lembre de não pôr tanto recheio A mulher falou que podia pôr tudo o recheio que pudesse Mentirosa E deixa aqui Vou fazer no outro aqui também Pera aí Que eu vou colocar mais pouco Pra nós ver se dá certo Aí só um pouquinho Pra não dizer Pra ninguém falar que a gente é morto em fome, né, fubá Vou pôr o pão aqui Ah, esse aqui ficou melhor, ó Dá uma beliscadinha de leve assim Não precisa judiar do pão também Ah, esse aqui grudou melhor, fubá Se a visita estiver na sua casa Não deixa ela vir a ser com a mão crua assim, viu? Agora, fubá, o que você vai fazer? Vamos ligar a sanduicheira E esperar acender a luzinha verde aqui Então vamos deixar ela esquentando aqui Enquanto isso Gente, tá uma bagunça aqui Vocês nem imaginam Precisa de um cenário novo urgente Você vai pegar o seu sanduíche Você vai colocar naquele ovo, fubá Vai deixar aqui, ó 10 segundos pra ele ir chupando o ovo Tomara que não desbeixe tudo agora, fubá 10 segundos de um lado E 10 segundos do outro Enquanto isso vai esquentando a churrasqueira Vai esquentando a sanduicheira ali Deixa eu tirar Vou colocar o outro pão aqui também Enquanto isso Coloca de um lado Torça pra não desbeixar Põe a do outro Aí nem deixei 10 segundos, né? É 10 segundos que tem que ser Senão não dá tempo dele chupar tudo ovo pra dentro do pão Nossa, mas esse negócio é pior que a raposa Foi tudo ovo, fubá Com dois pão só Meu Deus Pronto, lá já esquentou, fubá O verdinho já acendeu Agora Nossa senhora tá pelando Eu vou pegar o nosso sanduíche Vamos colocar aqui, fubá Olha lá que bonito Pegar os dois Tomara que não grude Pronto, ó Coloquei os dois aqui E vamos fechar Não precisa carcar não, fubá É só deixar aqui Deixa eu ver se não tá saindo tudo Só deixar aqui Quando vai assando essa tortinha Tomara que não grude, meu Deus Porque essa daqui é a sanduicheira da época Que Matusalém fazia sanduíche de dinossauro Eu lembro quando a mãe ganhou isso daqui, gente Eu era criança Ela funcionava dos 110 Sozinha sanduíche Tocava M e FM Hoje em dia ela só faz lanche Não, mentira, gente do céu O mais importante é estar esquentando ainda, né, fubá Pronto, ó Fubá, vou mostrar pra vocês Vocês tem que ir prestando atenção Pra ficar bem moreninho assim Quer ver, ó Olha lá, ó Aqui demorou em sete minutos pra ficar assim Agora a gente tem que tirar esse pão daqui Como que eu vou fazer, meu Deus Pegar com esse negócio aqui Como que tira, Senhor Jesus Ai, tá pelando de quente Vai queimar minha tortinha Ai, consegui aqui, fubá Tá quente, tá pelando Pronto, fubá Tá aqui as tortinhas Você pensa que acabou? Não acabou, não Agora você vai pegar um pouco de açúcar Pegar assim com a mão mesmo, fubá Só pra vocês verem Vai jogar por cima Enquanto tá quente Que é pra grudar E vamos pegar um pouquinho de canela também, fubá E dá uma chascadinha de leve assim por cima, ó Só pra não dizer E agora espera esfriar, fubá Porque se você comer quente desse jeito Vai grudar na sua boca Você vai sair correndo Griteiro, griteiro satanás na rua Pronto, fubá Já deu uma esfriada aqui Deixa eu separar um do outro Pra nós pegar Olha que bonito que ficou a nossa tortinha Abrindo o meio aqui pra vocês verem Olha o recheio Tá debuiando o recheio Fubá do céu, olha Ah, mas é lógico Eu vou ter que dar uma mordida agora, né Vou pegar esse mais moreninho aqui Eu vou morder então Espera aí Que delícia, fubá do céu Hum Que gostoso Nossa Ai, tá quente Olha, fubá do céu Isso daqui Com golinho de café Hum Vai que vai Que gostoso Uma delícia deliciosa Ai, que delícia Fubá do céu Igualzinha essas tortas Que você compra aí Em outros lugares Que delícia Isso daqui não é a torta Fubá Isso daqui é um delírio Hum Muito gostoso demais Ai, se eu ficar aqui mastigando Nós vamos ficar o dia inteiro aqui Fubá do céu Faça na sua casa Que você vai adorar Poste, poste lá no vídeo do Instagram E marque eu Que eu vou dar coraçãozinho pra vocês Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de as coisas Eu já ensinei a fazer um virado de banana Também Deu olhada, fubá Tudo que é de banana é gostoso, né Ai, fubá do céu Espero que você tenha se divertido bastante Ai, aqui do lado tem dois vídeos Ai, peguei um pedaço Não ganhei Meu elo nos dois vídeos E sorria sempre, fubá Pra mim, o mais importante Que vocês deem risada Engorde um quilo de risada Muito obrigado por me sentir aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Que agora eu vou comer essa tortinha Tchau 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 Tchau